Batata roxa, meia flor de toda hora, meu garrote pro rio, meu vaqueiro foi embora. Batata roxa, meia flor de 11 horas, meu garrote pro rio, meu vaqueiro foi embora. Batata roxa, meia flor de toda hora, meu vaqueiro foi embora. Batata roxa, meia flor de toda hora, meu vaqueiro foi embora.